Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Antes de mais nada, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, nessa introdução, principalmente porque esse smartwatch que eu vou apresentar para vocês hoje é o BlackVille X1. Galera, em termos de custo-benefício, acabamento, design, qualidade de construção e preço, eu realmente não vi nada igual a ele nessa faixa de preço, já estou falando isso para vocês, que eu estou gravando essa introdução após ter gravado o vídeo do unboxing, abrir a embalagem do produto, já estou com ele em mãos aqui, então posso dizer para vocês com toda tranquilidade, assistam esse vídeo até o final que vocês não vão se arrepender, galera. É uma tela HD de 1.3 polegadas com brilho muito intenso, umas cores muito vivas na tela, ela tem certificação de 5 ATM para você mergulhar com ele até uma profundidade de 50 metros, ele tem uma resistência Gorilla Glass no vidro, vou fazer esse teste durante o vídeo também, vou bater ele no vidro para vocês verem que o negócio é resistente, e o preço dele que está saindo é na faixa de R$200, já com frete, com seguro pelo AliExpress, na loja oficial da BlackVille, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse smartwatch tem uma autonomia de bateria de 10 dias se você estiver utilizando todas as funções dele, e se você quiser usar ele como relógio apenas, como botar no pulso para ver hora, ele vai te dar uma autonomia de 45 dias, é uma autonomia muito boa para um smartwatch nessa faixa de preço. Ele tem um acabamento premium, cara, pode acreditar, acabamento premium, corpo todo em metal, muito bem construído, uma qualidade de construção excelente, eu estou falando para vocês, nessa faixa de preço eu não vi nada nem parecido com o que esse smartwatch entrega em termos de qualidade de construção e acabamento. Quando você conectar o seu smartwatch no aplicativo, que vem também indicado ali no manual de instruções, ele já vai traduzir o smartwatch todo para o português Brasil, então você não vai ter nenhum tipo de dificuldade em utilizar esse smartwatch no seu dia a dia. Essa marca pouca gente conhece, é uma marca mais voltada a smartphones, a produtos, aqueles mais parrudos, que tem aquela construção mais rígida, mais forte, mais bruta, que tem certificação IP68, IP69, tem o smartphone deles agora que tem uma lente térmica, que dá aquela visão noturna, são aparelhos realmente bons, é uma marca já tradicional no mercado, porém é uma marca muito grande, muito conhecida, justamente por ter esse nicho, esse público mais restrito, tá bom? Mas é uma empresa grande, uma empresa confiável, vou passar algumas imagens para vocês aí, da sede deles, da fábrica da Blackview, é uma empresa realmente muito boa. E o que me chamou a atenção, além do preço, da qualidade de construção, da resistência, certificação desse smartwatch, foi a quantidade de compras que já foram realizadas dele no Aliexpress. Isso é muito importante para você que vai realizar a sua compra, veja quantas pessoas já compraram aquele produto e veja o review também, o que essas pessoas opinaram sobre aquele produto. Então ele tem um review realmente muito bom, as pessoas que compram dão um feedback muito bom em relação ao produto e ele tem mais de 800 compras já realizadas. Então isso me chamou muita atenção e resolvi trazer esse smartwatch para vocês, beleza? Antes de mais nada, de começar o vídeo aqui, deixa já aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito e marque o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo também bastante para que todo mundo possa conhecer e não deixe de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, assim como também os meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, inclusive eu tenho divulgado esse smartwatch já faz tempo aí pelos grupos de cupons. Então entra lá, acessa que eu atualizo todos os dias com várias ofertas e várias promoções também para vocês. E não deixem de participar também das rifas que eu realizo aqui no canal. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar, para vocês saberem como é que é que faz para participar, para onde tem que mandar o comprovante, onde que faz o pagamento, onde que escolhe os números, vai estar tudo explicadinho dentro desse documento, beleza? Vamos lá então para esse unboxing e review inicial com primeiras impressões desse smartwatch que eu achei muito top, que é o BlackVille X1. Partiu! Está na mão aqui, galera, a caixinha do smartwatch BlackVille modelo X1, como vocês estão vendo aqui. É uma caixa bem simples, fininha, tá gente? Bem discreta. E aqui atrás a gente tem apenas informações dizendo que a marca iPhone é uma marca registrada da Apple. E aqui tem o QR Code do aplicativo que você vai parear o seu smartwatch no seu smartphone, tá bom? Vamos remover aqui esses dois lacres. Vamos cortar aqui para a gente poder abrir a caixinha e conhecer aqui o relógio juntos. Pronto, está aqui. Removendo, a gente tem já acesso ao manual, é um manual grosso, tá? Manual bem, bem espesso. E aqui a gente pode já verificar que tem a versão em português, na página 46. Está aqui, ó, parte do manual português Brasil, tá gente? Eu vou depois mostrar para vocês aqui todas as funções do smartwatch, mas está tudo explicadinho aqui já em português no manual, então isso é bem legal. Ele traz esse cabinho de carregamento, tá? Numa ponta USB para você conectar no seu carregador. E aqui você espeta no fundo do relógio, é uma conexão através de indução de imã, tá bom? Vou mostrar para vocês também daqui a pouco ali. Ele já traz também uma pulseira sobressalente, uma pulseira reserva aqui de brinde, né? Eles mandam isso aqui de gift. Uma pulseira de silicone também, boa, com a fivelinha aqui em metal. Bacana, bem bonita. Você poder substituir. E aqui está o relógio. Ele tem duas versões, são duas cores, né? Na verdade, tem essa daqui que é com a caixa toda cromada em metal também, tá? E tem uma outra que é a versão preta. Ele é metal também, mas um preto bem parecido até com o Huawei Watch GT 2. Nessa cor preta brilhante aqui, tá? E aqui vamos remover esse lacrezinho da tela, para a gente poder verificar. É uma tela de 1.3 polegadas, uma tela HD, uma tela colorida, tá? Vamos esperar ele iniciar. Ele já abre aqui com a logo da BlackVille. E já começou aqui o relógio. Eu achei que tem um brilho legal, um brilho bonito, bem intenso. Ele tem proteção Gorilla Glass 3 aqui na frente. Eu já vou fazer um testezinho rápido para vocês. E a gente já pode começar a mexer aqui no relógio. Ele não é um relógio pesado, tá, gente? Aqui você pode, tá vendo? Substituir. E aqui é a conexão para você carregar. E aqui são os sensores que vão fazer a ferição aqui de frequência cardíaca quando estiver no seu pulso. Ele não é pesado, tá? Ele não é grande. Mas ele tem o mesmo tamanho aqui do Watch GT 2, tá vendo? Bem parecido, uma tela de 1.3. E vocês estão vendo aqui que o tamanho da pulseira também é o mesmo, de 46 milímetros, tá? Então o padrão de pulseira 46, você vai encontrar muita variedade de pulseiras para ele. Essa bateria é uma bateria que vai dar 10 dias de uso para você utilizando ele com frequência cardíaca, 24 horas por dia ligado. É um desempenho muito bom, né? 10 dias, é um desempenho excelente. Ou então 45 dias. Até 45 dias você deixar o Bluetooth desligado, o monitoramento de frequência cardíaca desligado. Deixar ele para ver somente as horas, tá? Ficar um relógio realmente tradicional. Ele tem também a resistência de 5 ATM, que é uma resistência excelente. Você pode mergulhar aí até 50 metros de profundidade por até 30 minutos. É uma certificação muito top. Deixa eu remover aqui o Watch GT. Vou botar ali de lado, para a gente poder colocar ele no pulso e ver como é que ele fica aqui. Tá aí, galera. Já o relógio no pulso, ó. Um caimento muito bom, acabamento perfeito. Eu acho que a Black View, assim, ela investe muito realmente em acabamento, em qualidade de construção. Tanto que ela faz smartphones voltados aí ao público mais pesado, né? Galera que deixa cair, aqueles smartphones mais resistentes, mais fortes. E eles fizeram isso com o relógio também. Acabamento fino, tá, gente? Acabamento muito bom. Relógio que tá bem bonito, tá, cara? Tá muito show, muito show. Vamos começar a dar uma mexida nele. Deixa eu tirar as coisas aqui da frente. Bom, galera, eu já conectei aqui o meu smartwatch direto no meu smartphone, através desse aplicativo aqui, ó. Já vou mostrar para vocês ali o QR Code que tem no manual, que tem na caixa. Você vai instalar o aplicativo. Na hora que você instala e você conecta ele, ele já traduz tudo para o português Brasil, tá? Então aqui, ó, de cima para baixo, você vai mudando as watch faces. Ele tem aqui essas quatro opções, apenas essas quatro opções. E aqui de baixo para cima, você vai voltando também as watch faces, tá? De um lado para o outro. Quando você joga aqui, ó, da direita para a esquerda, ele vai abrir aqui o resumo. Passos dados, distância e calorias queimadas. Jogando de novo aqui, horas dormidas na última noite. E aqui as informações do smartwatch, versão dele. E aqui o menu, frequência cardíaca, que ele vai fazer a perição aqui para a gente. Vamos aguardar um pouquinho. 79 DPM, 78, frequência, tá ok aqui. Agora a gente volta aqui de novo. Modo esporte, tá vendo que tá todo em português já o menu, tá? Modo esporte. Corrida ao ar livre, caminhada ao ar livre, corrida em local fechado, caminhada interna, pedestrianismo, não sei o que que é. Montanhismo, ciclismo indoor, ciclismo ao ar livre, máquina de remo. E aqui volta de novo, corrida ao ar livre. Vamos colocar um para vocês verem aqui como é que é o menu dele, tá? Ele já iniciou aqui a atividade. Ele vai dar calorias queimadas, frequência cardíaca e o tempo aqui da atividade também. Jogando aqui para cima, ele vai dar os passos dados, distância percorrida. E aqui acredito que é a velocidade, que é o tempo por distância, né? Ele faz uma média da velocidade. E aqui a gente dá pause ou dá terminar aqui no stop. Ele não vai gravar nada porque foi pouco tempo, tá? Ele não vai registrar isso. Aqui informação, são mensagens, né? Não tem nenhuma mensagem, não chegou nenhuma mensagem. Encontrar o smartphone. Ele já tá apitando aqui. Encontrei o smartphone. Cliquei aqui, ele vai parar. De novo aqui, música. Play, pause, avançar e retroceder. Deixa eu abrir aqui o meu Amazon Music. Já tá aberto aqui, ó. Vamos ver a função aqui de dar play e pause. Vamos lá. Aqui a música. Play. Avançar. Avançar. Top, hein? E ele ainda dá uma pequena vibração aqui no relógio quando você toca e dá o comando, tá? Dei pause aqui. Então, funcionando perfeito. Até então, tudo show. Vamos voltar aqui. Cronômetro. A gente tem aqui o timer também, que é o temporizador. E aqui em configurações. O brilho de tela, que eu já coloquei no brilho máximo. Brilho 3. O aplicativo, que é pra você fazer o escaneamento do QR Code, pra poder conectar. E aqui desligar o seu smartwatch, tá certo? Vamos aqui agora pegar... Pô, eu achei muito bonito, cara. O brilho muito forte. Uma tela muito, muito show, cara. Relógio me vestindo super bem. Gostei muito do acabamento. Qualidade de construção dele, de materiais. Porra, muito top, cara. Muito top. Aqui, galera, ó. Tô fazendo um vídeo aqui debaixo do sol, tá? Vocês estão vendo aqui que o sol tá bem forte aí. Minha sombra batendo aqui. O sol batendo direto na tela, tá? Diretaço na tela. E você consegue ver bem. Ele já tá aqui no brilho máximo. Você consegue enxergar bem o que a tela tá mostrando pra gente de informações aqui, tá? Então, achei o brilho dele um brilho muito forte, muito bom e muito satisfatório, tá bom? Vou pegar aqui pelo smartphone agora pra vocês poderem ver o aplicativo. Deixa eu dar um zoom out aqui na lente. Fica melhor aqui. Aqui o Hi-Band. Não há dados, né? Pra passos dados, pra sono, frequência cardíaca. Aqui o módulo de gerenciamento, pra você poder controlar aqui direto. Aqui na corrida, você pode fazer o registro aqui direto. E aqui em meu, você tem o dispositivo, que é o X1. Tá aqui, ó. Você escolhe aqui as notificações. Você vai autorizar aqui. E vai dizer pra ele quais são os aplicativos que você quer que notifiquem. E vai estar a lista toda aqui, ó. Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, WeChat, SMS, chamada telefônica, tá? Muito bom, muito bom. Gmail, Skype e outros, tá? Vai estar tudo aqui. É só você configurar. Lembrando que quando fizer, receber uma chamada, ele vai vibrar e vai aparecer na tela. Você pode recusar a chamada aqui direto, que vai aparecer na tela. E a mensagem você vai conseguir ler aqui. Você não consegue responder a mensagem e não consegue atender a chamada também, tá? Configurações de alarme, alerta de inatividade, frequência cardíaca aviso. Você pode controlar aqui, colocar um alarme pra ele te avisar. Configurações do display, ativação durante a noite, detecção de desgaste, monitoramento automático de BPM, de frequência cardíaca. Atualizar firmware. Vamos ver aqui. Atualizando. Última versão já instalada, tá ok? Vou voltar aqui. Limpe os dados. Não vamos limpar dado nenhum. Deixa aqui o dispositivo. Ali você desconecta. Aqui você define as suas metas que você quer. De sono, de passos dados durante o dia, unidades, quilômetros, metros. Mudar o tema. Padrão ou estilo 1. Aqui é o tema do aplicativo, tá? Que é o azul ou então o verde. E aqui no aplicativo é somente isso, tá gente? É um aplicativo bem simples, mas que você consegue controlar aqui as suas atividades que você realizar direto com o seu smartwatch. Agora eu vou fazer um testezinho que eu vi no vídeo deles aqui. Vou pegar a ponta do meu estilete, ó. Pra vocês verem a proteção aqui, ó. Gorilla Glass que ele tem na tela. Ó. Tô batendo. Tô batendo com a ponta do estilete, tá? Agora vocês vão ver aqui no reflexo. Deixa eu botar aqui, ó. Nenhum risquinho, cara. Tela zerada. Zerada. Proteção Gorilla Glass de verdade. Então o relógio ele é resistente. Deixa eu tirar ele do pulso aqui. Pra vocês poderem ver a conexão do carregamento, tá? Que é esse imãzinho aqui, ó. Aproximou. Ele já puxou ali e já conectou. E é só você espetar essa outra ponta aqui no USB que vai carregar já o seu relógio. E agora o último teste aqui que eu vou fazer pra vocês é o da água. Certificação que ele tem de 5 ATM, tá gente? Ó. Mergulhei ele aqui na água. Sacudi ele bastante aqui. Mexendo, mexendo, mexendo. Simulando aqui como se fosse uma piscina, um banho, alguma coisa assim, tá? Tirou o relógio. Tá aí perfeito. Funcionando tudo certinho. Galera, é um smartwatch que eu gostei muito, tá gente? Pelo preço dele, eu achei sim uma excelente opção. Ele tá com brilho de tela muito bom. Um acabamento excepcional. Sério mesmo, cara. Sem exagero nenhum. Um acabamento premium, tá gente? Não perde em nada pros tops de linha aí em termos de acabamento, tá ok? E completinho. Você consegue configurar ele bem, né? Consegue monitorar sua frequência cardíaca 24 horas por dia. E as suas atividades físicas também. Eu achei uma excelente opção. Espero que vocês tenham gostado também, beleza? Os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like. Isso ajuda bastante. E compartilhem também muito esse vídeo. Tamo junto? Muito obrigado, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.